Olha só a espessura, quer dizer, segurança mesmo, né? Segurança total, 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, na verdade é um seguro, né? É um seguro, o que acontecer com o vidro, com a ferragem é a responsabilidade toda nossa. Com o pervidro, tá? 5 anos de garantia pra você, que na verdade é o seguro que a gente falou. Voltaram, esse ano, são 7 tonalidades de cores que você tem. A gente tá nessa loja aqui, né? 7 tonalidades de... Alumínio. Alumínio. 5 tonalidades de vidro. 5 tonalidades de vidro. Aí é só vir e escolher, ficar à vontade. E escolher, ficar à vontade, solicita a visita de um técnico até o local. É na faixa, não paga nada, sem compromisso nenhum. Tá aí, voltaram com a campanha do agasalho, esse ano você vai fazer o seguinte, vai comprar o seu box, vai deixar o seu banheiro muito legal, vai ficar com espaço, vai ficar bonito. Traz o agasalho, 1, 2, 3, dá uma vasculhada no seu guarda-roupa e aí vai ter 10 reais de desconto. 10 reais de desconto. Na compra? Comprou um box, tem 10 reais de desconto. Exemplo aqui, ó, dá uma olhadinha. Vamos lá, esse aqui tem 80 por 80 por 1,90 da altura, colocado fica em 304 reais divididos em 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros pra você. Cooper Vidro, essa loja que a gente tá gravando é uma loja pequena, mas que vende muito, ela fica dentro do... Do Lar Center, no primeiro piso, dentro da loja do Pegfaça. Tá bom, aqui ó. Vem aqui e compara a presta que você não vai encontrar presta igual ao nosso. Então vamos fechar com chave de ouro nesse aqui. 1 por 1,90. 1 por 1,90, esse é o cristal Ray-Ban, 28 milímetros. Colocado. Ele fica em 188 reais divididos em 4 cheques iguais. Olha, são 35 endereços, dá uma ligadinha no 0800 pra saber um próximo de você. 0800? 130363. Cooper Vidro? Fábrica do box. E com a campanha do agasalho, vem. Vem.